Uou! É aqui que é onde tudo começa, galera. Olha a coruja voando, mano! Calma, eu posso apertar... Nossa, eu posso apertar F1 pra deixar mais bonitinho aqui, cara. Ou deixar desse jeito. Uou! Muito bom, mano! Pra quem não conhece a história do Harry Potter, cara, na verdade, eu acho que muita gente já conhece, mas ele vai deixar... Ele tem que receber uma carta, porque ele é um bruxo. E ele vai pra escola de Hogwarts, que é a escola onde ensinam os bruxos a fazerem magias. Então, basicamente, eu tô aqui num quarto e eu preciso ir atrás da carta, porque eu recebi uma carta de Hogwarts. Então, eu quero ser um bruxo. Na verdade, eu já sou um bruxo, só preciso estudar em Hogwarts. Olha só, mano! Escola de Hogwarts. Você foi escolhido para ir a Hogwarts. Uh, que legal, cara! Eu fui aceito. Calma, tem alguém aqui na casa? Não, eu acho que não, mano. Ainda bem, porque no filme... Olha onde é que é o quarto dele. No filme mesmo, os shill deles são muito chatos, galera. Então, realmente, eu quero distância desse povo. Uou! Lá embaixo tem uma setinha mostrando pra onde a gente tem que ir. E ele tá mostrando pra gente ir pra cá. Provavelmente, a gente precisa ir pra outro canto. E eu sou com a minha skinzinha aqui, então... Eu mesmo, Levizão, vou pra Hogwarts. Uou! Tá aqui o ônibus, cara! Você pode viajar pra Londres? Ah, eu quero viajar pra Londres, cara. Eu preciso ir para o Beco Diagonal. Uh, cara! Isso é muito legal, mano. Uh, peraí! Acho que aqui é o Beco Diagonal. Deixa eu entrar aqui. Tchau, cara! Tudo bem? Tchau, 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 tchau! Olha isso, cara! Ok, peraí! O quadro tá se movimentando! Cara, isso aqui é muito legal, mano. Tá, eu preciso encontrar a entrada pro Beco Diagonal. Oi, gente! Oi, gente! Tudo bem com vocês, mano? Isso é muito legal, mano. Será que tá aqui em cima a entrada? Deixa eu ver se tá por aqui, galera. Ah, ela só falou que a gente vai sempre tá aqui pra... Se ele quiser voltar, mano. Essa porta aqui tá trancada. E ela fala que eu posso desbloquear ela com um encantamento chamado Alohomora. É um encantamento que abre portas fechadas. Mas eu preciso encontrar essa tal entrada do Beco Diagonal. Peraí, apareceu... Opa! Ah, eu vou pegar um chocolate de sapo ou alguma coisa aqui de cabelo. E essa pau de aqui, cara. Legal! Pelo menos peguei essas coisas aqui, cara. Deixa eu ver se eu consigo abrir... Uh... Hagrid! Tá, mas primeiro a gente precisa encontrar... Não, peraí. É aqui a entrada, mano. Eu tenho certeza... Opa! Descubra o Beco Diagonal. Uou! Cara, isso aqui é muito legal, mano. Hagrid, a gente abriu a passagem secreta. Uou! Isso é incrível! A gente conseguiu encontrar o Beco Diagonal, galera. Agora, a gente precisa encontrar... A gente precisa encontrar os lugares que a gente pode comprar a nossa varinha, os nossos materiais escolares. E a gente precisa também pegar dinheiro, mano, no banco. Exatamente. Primeiro, antes de tudo, antes de a gente comprar todas as coisas que a gente precisa, a gente precisa encontrar o nosso dinheiro. Pra isso, a gente precisa encontrar o banco. Isso aqui é o cartão postal. É, isso aqui é uma loja de várias coisas. Tem até troféu aqui dentro, cara. Só que, primeiro de tudo, a gente precisa encontrar o banco. Na verdade, eu acho que o banco, se for igual ao filme, é aquele ali, onde fica bem no centro. Aqui vende sorvete. Oi, gente! Oi, gente! Todo mundo com roupinha já. Gente, tem gente com varinha na mão! Ok, ok. Eu quero comprar logo minha varinha, cara. Tá, realmente, esse aqui é o banco. Tô até com um pouco de medo, cara. Olha! Eles são pequenininhos, mano! Tá. Oi, gente! Oi, gente! Tudo bem? Tudo bem? Oi? Oi? Cara, isso aqui é muito legal. Só que era pra estar vindo com um réglas. Só que eu tô sozinho aqui, mano. Por isso eu consigo... Eu acho que é pra cá, né? Oi, moço! Deixa eu entrar aqui. O que acontece? Eu acho que eu vou descer, galera! Nossa, que susto, cara! Ok, tô descendo. Tô descendo até... Ahn... Aperte para... Eu puxei alguma coisa, galera. Ah, tem um kart aqui. Tem um mini kart. Eu acho que eu não ia nem voltar aqui, galera. Eu vou voltar. Deixa eu falar com esse moço que tá aqui em cima primeiro. Oi, moço! Será que é você? Oi, moço! Oi, moço! Ah, consegui! É só falar com esse cara aqui que eu consegui o dinheiro. Deixa eu ver se eu tô com o dinheiro aqui, galera. É, tô com 257 que tá aparecendo ali. Eu acho que só isso já vai dar pra gente comprar a nossa varinha e nossos materiais escolares. Não é varinha... Ahn... Isso aqui também não é varinha... Isso aqui também não é... Uou! Olha isso! Cara, incrível! Isso aqui é uma loja de doces, se eu não me engano. Eu acho que eu achei, galera. Oliva Wonders. Eu acho que deve ser aqui. Uh, é aqui mesmo! É onde a gente vai conseguir comprar a nossa varinha. Tá, a gente precisa encontrar uma varinha que seja parecida com a nossa personalidade. Ah, vou coletar dinheiro. Opa, tem dinheiro na loja? Ele não viu não, né, mano? Acho que não. Ele tá disposto. Tá, coletei uma. A gente precisa de mais duas pra gente conseguir testar essas varinhas. Eu acho que essa aqui deve ser a última. Aê, boa! Conseguimos! Agora é só voltar lá e testar essas varinhas. Uh, conseguimos! Agora nós temos a nossa varinha, cara! Não acredito, mano. Isso aqui é muito legal. Tá, eu vou tentar fazer uma magia aqui. É, não consigo fazer nenhuma magia agora, galera. Porque eu já não fui pra escola. Como é que eu vou saber as magias? Próximo é esse daqui. Tá, eu só posso comprar esse Fantastic Beats aqui, cara. Que é o único com preço que eu posso comprar. Então vai, comprar. Beleza. Ah, eu posso comprar todos? Na verdade, eu tenho que comprar todos. Você não pode comprar esse item. Ah, então, eu acho que eu já comprei. É, pronto. Conseguimos, galera. Foi até bem fácil. Agora a gente tá comprando nosso uniforme. Tá, eu vou comprar um capuz. Na verdade, não é um capuz. É um negocinho pra colocar no pescoço. Esse suspensório aqui também. E só, a gente não precisa de mais nada. Beleza. Será que eu já tô com a roupa? Ah, não. Eu tô aqui no meu inventário. E eu posso vestir ele. Equipar. Ok. Deixa eu voltar aqui. Eu preciso de um capuz também. Esse negocinho aqui que eu não sei o nome, cara. Isso aqui também, que é a calça. E pronto. E a gente tá aqui com todos os nossos livros que a gente comprou, galera. Olha como eu tô fofinho. Eu tô parecendo um gordinho, né, cara? Mas é isso mesmo. Agora a gente só precisa sair pra gente ir desse peco diagonal pra gente ir direto para Rocco. Cara, essa porta se abrindo é muito legal. Eu gostei demais dela. Tá, deixa ela abrir pro completo. Aí, boa, 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 boa. Aí, Hagrid. Agora só a gente se embora, mano. A gente tá indo pra estação King Cross. Provavelmente já é a estação de metrô. Que a gente vai pegar aquele metrozão bonitão. Na verdade, não é um metrô, é um trem. Tá, aqui tem a London Eye, Big Bang, Country Hall e King Cross. Exatamente pra cá que a gente precisa ir, galera. E eu com a minha roupinha. Muito linda, cara. Chegamos na estação. Que legal. Uh, olha os fomos. Isso aqui é muito legal. Uh, a notícia. Não tem como ver a notícia, galera. Tá, essa aqui é a estação King Cross. A nossa... Onde a gente precisa ir é a estação 934. Eu posso ir pra cá? Eu acho que posso. Plataforma 10. Plataforma 10. Tá, essa aqui é a 10, galera. A gente precisa ir pra plataforma 9. Opa, essa aqui já é a estação 9. Plataforma 9. Pera aí. Então eu acho que é pra... Hum, eu acho que eu vou correndo, galera. 3, 2, 1 e... Consegui? Consegui! Fale com... Ah, isso aqui é muito legal, cara. Tá, pelo menos a gente conseguiu, mano. Tá, deixa eu entrar, ok. Meu nome é Neville Longbonton. Tá, Neville. Todos a bordo porque o trem está partindo. Cara, a gente vai pra Hogwarts agora, mano. Isso é maravilhoso. Tá, chegamos. E... Eu tô na estação de Hogwarts. Rocksmith. É o nome da estação. Tá, aqui temos... Opa. Tá ficando... Tá ficando de noite, galera. Deixa eu ver. Oi, tudo bem? Ah, ele só queria cantar, sei lá, mano. Eu não quero cantar, não, mano. Eu quero entrar na escola. Opa, eu acho que a gente tá indo pro canto errado. Calma. Eu preciso falar com o Hagrid, mas cadê ele? Ô, Hagrid, você tá aqui do outro lado, cara. Tá, eu tenho que seguir ele agora. Primeiros anos. Vamos lá, galera. Vamos lá, mano. É meu primeiro ano aqui em Hogwarts. Isso aqui é muito legal. Vai, Hagrid. Corre mais, mano. Vai. Anda mais rápido, Hagrid. Eu quero ir pra Hogwarts, cara. O cara no ano... Opa, tem um baúzão. Caramba. Tem queijo e tem um... Pachimente, alguma coisa, mano. Tá, beleza. Vamos seguir, Hagrid. O negócio aqui tá ficando de noite e nada de ver a cidade, mano. Na verdade, a escola. Tem um monte de aluno aqui. O que é isso? O que vocês estão fazendo? Ah, já tem que pegar um barco. Será que esse aqui já tá bom? Eu vou ficar nesse aqui. Tá. É, acho que é esse mesmo. Uou! O Hagrid vai, tipo, na frente e vai seguindo os outros. Cara, isso é igualzinho como no filme, mano. Tá idêntico. Estamos realmente dentro de Hogwarts. Na verdade, chegando em Hogwarts. Wow, isso é impressionante, galera. Ok, chegamos. Aparentemente, a gente já está em Hogwarts. Eu preciso andar até o castelo. O castelo já tá aqui. Na verdade, bem aqui na nossa frente. Mano, isso aqui é maravilhoso. Porque a gente tá, literalmente, indo em direção a Hogwarts. Sai, pombo! Isso aqui é muito legal, cara. Como é que pode isso acontecer, mano? Ótima vista. Realmente é uma ótima vista, cara. Vai, anda, 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 anda. Nossa, que é muito legal. Vai, 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 vai. Cara, eu quero logo chegar em Hogwarts, mano. Ok, a gente literalmente já... Pera aí, eu preciso ir mais pra cá. Pegue a seta, televisão. Aqui, ó. A gente precisa ir bem pra lá, mano. O que é aquilo? Uou! É aquele bichozinho pequenininho, cara. Mas a gente tá indo pro lugar certo? Eu acho que não. Será que tem um baú pra cá? Não, não, Levi, volta, volta. A gente precisa vir pra cá, mano. Aqui tem um baú com o elixir da vida, uma maçã, queijo... Eles gostam de queijo aqui, né, galera? Achei! Boa! Oi, professora! Meu Deus! Bem-vindo a Hogwarts, cara. Eu não acredito. A Mick Gunnagol, mano. É Mick Gunnagol. Eu acho que é. Esse é o nome dela. Eu preciso saber qual é a minha casa. Eu não sei qual é a minha casa. Não sei se eu vou ser Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa. Cara, tem Grifin... Ah, eu não li. Então, me siga. Claro que eu vou seguir a senhora, mano. Com todo prazer. Meu Deus! Olha como é que é o lugar onde eles comem, galera. Isso é impressionante! E tem até as velinhas em cima. Olha onde é que tá o Hagrid, mano. Ele tava lá embaixo agora, em a pouco. Mas ele já tá lá em cima. Tá, eu sou um desses alunos aí. Cara, tem todas as coresinhas. Tem Grifinória, tem Sonserina, Lufa-Lufa. E qual é o outro? Covinal. Ah, lembrei! Covinal, cara. São quatro. Eu sei que são quatro. Tá, você pode esperar aí, por favor. Bem-vindo, bem-vindo a outro ano de Hogwarts. Cara, isso aqui é maravilhoso. Que a cerimônia comece. Uou! Mano, como deve ser a minha casa? Eu não sei. Tá, eu preciso sentar. Ai, tá aqui o chapéu seletor, cara. Tô com medo. Ahn, responda verdadeiramente e seja assistido à sua casa. Tá bom, galera. Como você quer ser conhecido historicamente? Sábio? O bom? O legal? Ou o audacioso? Eu queria ser conhecido como o cara forte. Eu vou colocar The Great, então. Vai. O bom. O que é mais valioso pra você? Liberdade? Individualidade? Comunidade ou ambição? Ah, cara. Eu gosto de individualidade, mano. Mas comunidade é muito legal, então eu não faço ideia, cara. Eu vou colocar a individualidade, vai. Como você odeia que as pessoas chamem você? Originário, ignorante, covarde. Ok, eu vou te colocar na... Slytherin! Sonserina, cara. Eu sou Sonserina. Ok, ok, ok. Essa é a minha casa. Sonserina, galera. Uou, uou, uou. Olha o tanto de bolo, olha o tanto de comida que tem, cara. Olha, essa animação foi muito legal, mano. Eu gostei demais. Olha o James Weasley. Tá, tá. Eu ganhei um mapa, galera. Chama-se Marauder Map. Tá, e eu posso fazer uma viagem rápida pra onde eu quero. Então eu vou para o meu dormitório. Acá estamos nós, mano. No nosso dormitório da Sonserina. Óbvio, porque eu sou Sonserina. Tá, mas eu vou sair porque a gente precisa fazer a nossa primeira aula. E ela vai ser a de Lumo. Lumo significa que a gente vai colocar um feitiço pra fazer tipo uma lanterna na nossa mão, mano. Tá, não é essa sala ainda. Eu acho que deve ser essa sala aqui. Não, aqui tá falando poções dungeon. Não, eu não quero ir pra dungeon. Aqui é onde fica aquelas escadas que se mexem. Mas será que aqui no jogo elas também vão se mexer? Caramba! Aqui é a sala do Professor Dumbledore. Tá, mó. Será que eu posso entrar na sala? Eu acho que não, galera. Só com a permissão do queridíssimo diretor da escola. Uh, aqui é a porta da Grifinória. Eu posso entrar na Grifinória? Mano, mentira que eu posso entrar aqui sem ninguém saber, cara. Mas eu sou Sonserina. Por que eu posso entrar aqui, mano? Quero nem saber. Opa, a porta se fechou, galera. Tá, mas a gente vai entrando, vai entrando como ninguém quer nada. Uou, a gente tá literalmente... Esse aqui é o Harry Potter? Esse aqui é o Rony? Esse aqui é a Hermione? Mentira! Ele é o Rony! Pera, então se esse aqui é o Rony, esse aqui é o Harry Potter? Uou, esse aqui é o Harry... Você é Harry Potter? Cara, ele é realmente Harry Potter. Tá, pera. Esse aqui... Então esse aqui é a Hermione? Cara, que legal. A gente encontrou eles. Tá, pelo menos conseguimos saber que a gente pode entrar em qualquer sala que a gente quiser. Mas vamos pra aula que a gente já tá meio atrasado pra aula. Nossa primeira aula de varinha, cara. Finalmente conseguimos encontrar a nossa sala de aula. Tá, aqui a gente vai encontrar... A gente vai aprender... Mano, tem várias coisas aqui pra gente poder aprender. Conseguimos! Beleza! Bem-vindos estudantes! Meu nome é o professor Flitwick. Que nome estranho, né galera? Eu vou ensinar Charms, que é os feitiços. Na primeira aula vamos iluminar lugares escuros. Que é aquele... Aquele Lumos lá que eu falei pra vocês, galera. Quando você estiver num quarto muito escuro e que você quiser ver alguma coisa... Você pode fazer o feitiço Lumos. Clicando nesse botãozinho aqui do mouse, galera. Pra praticar Lumos você precisa de umas tarefas especiais. A tarefa especial é... Coletar cinco estrelas do corredor, no labirinto. Que é tornar com a leção completa. Cara, tá muito escuro. Mas esse labirinto é completamente escuro. Você precisa usar o Lumos. Ok, galera. Vamos tentar usar. E esse aqui é o labirinto. Não decorei nada do labirinto, galera. Tá, tô aqui com a minha varinha em mãos. Beleza, bonitão. Agora a gente precisa usar o Lumos. Aê, finalmente consegui... Tá, eu não tô conseguindo ver nada. Aê, boa. Aqui não tem nada. Tá, tá aqui o labirinto. E eu tô bem aqui, galera. Ok, a gente pode andar mais um pouquinho. Vamos ver se tem mais coisa aqui pra cá. Cara, esse labirinto é realmente um labirinto, galera. Aê, nossa primeira estrela a gente coletou. Você acha que eu tô fazendo... Tendo algum sentido aqui, cara? Negativo. Eu tirei uma foto dessa imagem, mano. Desse mapa aqui. Eu vou tentar me basear por ele. Não sei se vou conseguir, mas pelo menos é uma alguma coisa. Tá, tem uma passagem pra cá. Bem aqui do lado vai ter uma. Beleza. Só que desse lado tem outra passagem. Tá, vai ter uma estrela bem aqui. Certo, boa. Beleza, conseguimos. Tá, pelo menos esse mapa ajuda demais, galera. Agora a gente segue pra cá. E dobra a direita. E dobra a direita de novo. E vai ter uma estrela bem aqui. Isso é muito bom, mano. Esse mapa realmente ajuda muito. Boa, quatro. Só falta só uma, galera. Já sei até como a gente vai conseguir ela. Beleza, exatamente onde é que eu acho que eu estou. E aqui a gente vai encontrar a última estrela, se eu estiver certo. Isso. Boa. Agora eu só preciso sair do labirinto. Eu seguindo reto, eu consigo sair. Consigo, 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 consigo. Consegui. Uh. Yes, mano. A primeira que a gente conseguiu. Agora precisa estar bem escuro pra eu conseguir ativar isso, cara. Mas pelo menos o nosso primeiro feitiço a gente conseguiu. Agora, galera, a gente vai aprender outra lição. Outra, outro encantamento. Outro feitiço, na verdade. Esse, a gente vai fazer um feitiço contra as artes das trevas. Então, o nome do feitiço é Estupef. Estupef. Tá, eu preciso vir aqui e trocar o Lumos pelo Estupef. Ele vai me defender se alguma coisa aparecer, galera. Por exemplo... Ai, cara, eu estou com um pouquinho de medo, galera. O que pode aparecer aqui, mano? Tá, tem uns alvos ali, ó. Será que eu consigo? Uou! Ok, isso foi legal. Deixa eu ver se eu consigo deixar todos de frente. Esse aqui estão de costas. Esse aqui, beleza. E esse aqui também. Beleza, abriu uma escada aqui, cara. Na verdade, desceu uma escada aqui. Eita, caramba. Ok, tem uma porta aqui aberta. A gente pode ver se entra um baú aqui. Ah, eu vou pegar o baú, né, mano? Ok. Beleza. E seguindo em frente... Oh, tem mais alvos aqui, galera. Ai, quase. Aqui, aqui. Aqui, agora. Aê, boa, consegui. Boa. E esse aqui? Boa, consegui também. Só falta aquele outro. Ah, aqui. Yeah! Nossa, eu fui muito bom nessa aqui, cara. Ah, tem uns alvos ali parados. Beleza. Aqui, foi. E aqui também. Boa, consegui todos. Acho que essa aqui é a porta... Não, pera aí. Ah, um, dois, três, quatro. Entendi. Primeiro esse. Depois esse. Ah, depois esse. E por último esse aqui. Ok. Um, dois, três e quatro. Aí, caramba. Foi, mano. Não sei por que não tinha dado certo antes. Cara, mas pra onde a gente tá indo? O bom é que a gente pode... Ai, caramba. Tem que ter cuidado com isso aqui, cara. Isso aqui dá dano. Muito dano. Ok. Eu escutei um barulho perigoso. Tá. Ok. Pelo menos no parkour eu sou bom, galera. Pode confiar em mim. Ah... Tomara que aqui eu consiga. Vai. Então, né, galera. Parece que o parkour a gente não conseguiu. Ah, que boa. Ok. Mexe aqui. Ah, ok. Entendi agora. Ah, por isso que eu tava conseguindo, galera. Eu tinha que apertar pra vir um bloco a mais. Ok. Ah, ótimo trabalho. Conseguimos, galera. Essa aqui foi até legal, mas um pouco mais difícil. O negócio tá começando a dificultar. Uh... Só que a gente vai ter que enfrentar o monstro. Uou. Ah... O que é isso aqui? Meu Deus. Ok. Sai. Sai, zumbi. Boa. Vai menos um... Oh, conseguimos. Conseguimos. Sai. Foi. Isso. Ainda tá com a mão dele aqui, cara. Onda 1. Cadê a onda 1, galera? Ah... Uou. É muito. Calma. Nossa, mas eu não sabia que eram tantos. Calma, calma. Aqui, ó. Isso. Boa, 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 boa. Cai, 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 cai. A gente pode tentar fazer com que eles caiam, galera. Isso. Boa, boa. Mais uma, mais uma, mais uma, galera. Isso. Tá bom, tá bom. Esses de armadura são os mais difíceis, porque eles estão todos armados. Ok. Vem pra cá. Isso. Cai, 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 cai. Consigo bater neles também com a minha flecha, cara? Não é a flecha, não. Boa, boa. Isso. Sai, sai. Ele já foi, ele já foi. Então é isso aqui. Isso. Mais uma. Boa, galera. Onda completa. Finalmente. Uh, pera aí. E mais? Ai, caramba. Vai ter muito mais, galera. Nossa, agora é aranha. Ok, 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 ok. Ai, ela causa envenenamento. Não. Ai, fico de coração. Não, galera. Infelizmente, não consegui, cara. Essa missão é realmente muito complicada.